Carreta mais pálvora, agressiva É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Amor, amor Eu só quero te dizer que eu te amo Amigo Josiel, o Josiel de Santos é do Capim Do Capim, do Capim Três, dois, três, dois, um Vá, 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 vá Moleque do Melody e DJ Brasil É, ó, é, ó Como é que tá? Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo Depois que eu choro O sol brilha A esperança te espera, corra até Edivan, Edivan Lute, não desista Tá chegando o dia 14 Hoje, hoje, hoje abriu o aniversário do Negão de Pichuna Toda belazinha, o DJ Dedé vai tá por lá Amigo do Nilson, sai comigo que é que a bivara Desistir, não desistir, não desistir, não desistir Com o romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Galera de Santana, não esquecendo E daqui a alguns minutinhos o ônibus vai tá de saindo, viu? Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dada Vem Caminhar na rua Vem, vem Vem Não faz isso comigo Que eu Eu Preciso do teu amigo Fala, moreta Vem Por favor, faz isso Preciso dos cor Eu preciso de carinho E atenção Atenção, Silvana Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil pra te Ei, Patrícia, para Pane um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar Deixa eu voltar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Chama, chama Volte pra mim Volte pra mim Eu largo tudo pra te ter a foda Aluzinho, play Volte pra mim Volte pra mim Leilândia Você, por favor, não vai embora Não vai Não vai Não vai Não vai Eu queria Eu queria sentir A sequência de Marcange Era isso que tanto esperava E que meus sonhos buscavam Atenção Atenção, Pedro, comparecer lá fora do ônibus Rapidão Até faz os resender De cada parte da minha alma Cada espaço do mundo Denilson Esse ano já tá confirmado o DJ Jamilson Aniversário do Ipixing Esporte Clube O gordinho tá de volta A tradição, mano E o bagulho é doido DJ Jamilson Prime És o amor da minha vida E o destino já sabia Meu parceiro rei Meu parceiro rei Meu parceiro rio Meu parceiro rio Meu parceiro rio Meu papuno Patrício A Ruivinha O gerente do açaí O J.B. O Gugu Tá aí comigo também O Jailson O Jailson O Jailson Galera do RB Tá ao lado Tu Até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Que põe teu no coração Minutos para não ter Sonho para te ver Rinozinho, Blay Você é o Edivan da mídia Tá comigo também Obrigado Sonho para te ver Tá chegando a segunda cavalgada Da comitiva O ex-gerência dos 2024 Dia 3 e 4 de agosto Na Vila do Ipixinga Esse ano tem Jamilson por lá Bora capivara Brasil Meu amigo Gaiuto Tá aí comigo também Receba os cumprimentos O Prime O Prime Não vá Pense um pouco mais Sei que não Fácil pra te E a velar É Pano É Pano Para velar Tudo que eu quero Te amar de novo E aí? Te sentir Ter você aqui Em sonho Em meus sonhos Só vejo você Esquece Esquece tudo Volta logo Vem me ver Para Joane Por que Te ver tão longe Dói demais Não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero Só pra mim Vou gritar pro mundo Tô sofrido Tô sofrido do Joane Tô por você E faço essa canção Pra você meu bem Tu lembra ou tu lembra? Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo baby Vem me amar 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 Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho Você não está Olha Olha a cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação Do meu coração a aumentar Desculpa vai amor Desculpa Desculpe do de amar Desculpe Lá é a senhora da produção Do Jotação Vem me amar Vem me amar Vem me amar Desculpe Desculpe do de amar Desculpe E a linha preta é o do Eu errei de amar Desculpe do de amar Vem me amar Tá ali, salve, ela Tu vai ou não vai? Eu vou voar Além do infinito Esse é o DJ Jame Você vai voar Coloquei Com ouveu de fogo Eu sou sempre ao teu lado Ó o Patrício, tá escondido esse porra Vocês me dominam Em um quadro sem cor Esse é o meu corpo Quanto do teu calor Eu junto com a família Ver o pop tocar Ouvindo o rei Tu voas aí Bora, 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 bora. Cadê meu vacilo, Laílson? É o papai do ano, né, Laílson? Será que os dois de Laílson que eu conheço vão ser pai esse ano, hein? Tá amarrado R.B. de virar, mas tá marcando pra esse jeito, valeu Bruxo dos coches Patrocínio Gerenjido Galera de Santana, o ônibus tá de saída, tá bom, gente? Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor Mas qualquer coisa pode ficar, que amanhã é feriado, né, Dunga? Ai, 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 não aguento mais, eu tô E você deixou, tô sofrendo, meu amor Sofrendo E aí, Alexei? Ai, 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 só quero te dizer Vai lá que eu te amo e não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais, eu tô E você deixou, tô sofrendo de amor Sofrendo Henrique, Henrique Ai, 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 só quero te dizer Que batida, Henrique? Que batida? Ó, 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 ó Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é Galera do JS Todo mundo faz partir da panela e... Isso é mentira, porra Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir pra... Atenção, eu peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Bora, rei! Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Chegando o campeonato do baldeiro e do Mille Eu não sabia Já tá confirmado, Mille Quem toca já é tradição em todo o mundo DJ Jamilson Prime Patrícia, quem era? Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Meu primo Natan Era você que eu não ia beber, moleque Muito antes de te conhecer E aí, Chiquinho O Chiquinho da caçamba tá lá Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas fibas se encontraram Obrigado, meu Deus Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo Passino, papudo O rei delas tá comigo aqui Vire, papudo Coração tava chocado Bebinho, eu tô sabendo Que agora é papudo, rei dos frangos Se eu enti, o que será? O que será da minha vida? Se não te amar Não provar seus beijos Não dá Diga Porque você Leilande, pra onde tu foi? Aquela hora, Leilande Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Porque maltrata Te digo Vou falar Falar das coisas Uma, uma De uma, uma Patrícia Bora, Leilande 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 DJ Tarcísio O Fera dos Mixes Ontem a Leilande E Tomé Sou Henrique Sou um cara Malucão Minha história É curtição Fim de semana É tradição Volta a Tomé Seu curtir Não sou Talvez não seja O melhor pra ti Tem mais princesa Dia oito A gente vai estar em Concórdia Dia nove Em Paragu, Minas Rei do Gelo Domingão, dia dez Estaremos no Baldeário Da Lesita Hoje eu vou dizer Amor do que eu sinto Por você Amor, Amor, Amor Amor, Amor Rosião, Matheus, Amila Rogério Galera do repartimento Comigo também Obrigado Tamo junto Para mim Cadê o Laílce O papai do Talvez 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 E isso chega a hora Que toca o Amarcante E o cara Do tal É Bendo Porque amanhã é segunda Ele ficando Sem sei se eu bebo Não bebo Bebo Não bebo Aí do lado Do Jamil Só toca essa daqui Ó Me diga por que não pensa mais em mim Diz aí, Josué Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Josué Só você sabe bem quem sou Saudade de ti, viu, moleque Então por que me abandono? Patrícia, hoje Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava? Vemigo de Janeiro, você e o Léo O Léo da mídia O Tornado, toda a galera tá em Gorgis, valeu E não gostou em nosso amor Tá tomando todas em Janeiro Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite, Pat Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração E você deixou de lá Toca Jamilson Toca David e Júnior Kling Essa canção que ela volta Que eu vou lembrar Lembra Nós dois Eu, você, você e eu Vinha ver lá mais um CD Zinho pra me alojar Balas Anda, mix, melódica É assim que se cria Não, Henrique Não, não peça outra chance Não, não brinque com meu coração Esqueça e vá E aí, Lailson Não, não quero O papai do Tornado Não quero esquecer a dor Que você deixou E o detalhe, viu DJ André DJ André Do mijo e do moleque E o da moleque Lailson Tem dois frangos Por conta do papudo Vou lembrar de você E o açaí fica por conta do bim Sei Que quando eu escutar a sua voz Porque o açaí tá barato agora, né, bim? Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar Tu mexe com meu coração, Patrícia! Banda Rister Um tremor de sucesso E aí, Leilande! Gerente Dunga Hoje foi o dia da forra, né, Dunga? Tô com 20 minutos, tu é doido! Já sabia que não me quei Crédito Santana Um ônibus tá de saída, tá bom? Que era só mentir Quem ficou ainda tem cerveja no bar Curti e perdi Com promessa que não se cumpria O amor Problema Meu motor Henrique ainda tá aí De nós dois Eu sou o único que não pode ficar Mudai À espera de um telefonema Imagina que saia em outro colo De um que não te ama É o veneno sempre Emile Tá chegando o campeonato Do Maldiara e do Mille Já é tradição Todo ano quem toca DJ Jamilson Prime Show Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC É Ali, Salve, é lá Com saudade de curtir o rock contigo, viu, mano? Eles vão te fazer Sem emoção E aí, me digam Tu vacilou, me digam Tu vacilou, me digam Tu vacilou, me digam Vai colher tudo Tu vaciladão, meu amor Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou, me abandonou Não deu valor Em meu coração que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Isso, amigo, não gostava Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Leilane Leilane Sábado, a fuga É casa de show Angamã e do Rio Sou louco por você Meu Deus É uma dor Mujeres de banda mídia Você, o Laia, a senhora produção Vão nozinho, play, 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 play Ei, amor Tu já sabe Você já sabe Há muito tempo E eu te amei Foi embora E voltaste E esquentei DJ Jamilson Agora essa vez Cê tava esperando Fica esperando Aqui sozinho O tempo passando Lailson Mas eu sabia Que você ia voltar Tu ia voltar, Lailson Para tocar Mega príncipe negro O som da galera Viu, Patrício Toca, Patrício Tocando nossa canção Na Vila de Aurora Na Vila de Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar É gerente de banda mídia Patrocinador do Jamilson Pai Mitada Você sabe Que cê tem moral Comigo Vem, Van Seja no Jção Em qualquer lugar Tua moral comigo É a irmandade De irmão Mano, tu tá ligado Mas em breve Toma de volta E aí E aí Wilson Costumo dizer Que os rock no Jção Os rock mais piscis que tem Lá o cara bebe e esquece Que é semana Esquece de ir pra casa Meu amigo Laro Não me abraça Lá Não sei Lá Eu sirvo com meu celular Vai sair do bolso A dor que eu sinto Lá ele mil vezes Alô Eu sou a Paula Que minha filha Que minha filha Banda 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 É o som Eu vou encontrar Meu irmão G Se é camarada Ele tá ligado Que ele é meu Ei amor Feito tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Ei amor Meu amor será que Bruna Soares está ali Os sonhos e planos Vamos dar Diz, diz, diz Diz que não vai Não dá Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Menina E a de 30 não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você Você só me fez sofrer Você me feriu Será que acabou, Lenina? Será que acabou, Lenina? Será que acabou, Lenina? Acabou Banda Tem momentos da vida, Osson Que o cara fica dividido Ele tem uma, duas, três Mas quando chega na moral da história Ele tá dividido Não sabe qual escolher Afinal de contas A primeira, a segunda, a terceira, a quarta Não importa Todas bateram bem Aí me lembra Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Debate Já não sei mais o que é certo Tá difícil, hein? Difícil é decidir Ébinho, qual delas ébinho? Qual das duas é certo pra mim? Eu não sei qual das duas Mas tem uma coisa na vida Que o cara tem que aprender É sofrer em calado Não pode falar muito, ó I love you O que você falou pra mim Eu posso ser De um som Talisson Avelã Beija-me Minha base daqui É sempre uma satisfação Tem você, viu? Você sabe que nós é nóis E tala, um beijo, viu, neném? Sonho, eu perdi a não ser Os detalhes não sei Como pesa Bruxo dos cortes Meu anjo Pense Patrícia e o Binho Laís Pense 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 Você É sempre É sempre É sempre É sempre Talvez 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 e ow Não tem um dia, quer O cara não lembre dela, mano Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Vem falando, vem De amor Estou repetindo pra me conquistar Edivan, Ailson, fala assim Jamilson, baixinho No ouvido Eu sou seu fã Na, 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 na Foi como um filme de amor Vai, vai Na, 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 na Tem momentos da vida do cara Viu, Leilani? Esses são momentos que a gente queria que nunca valesse a pena Mas com sempre gestos Ele marca a vida da gente E a gente tenta esquecer e não esquece E a gente sai pra curtir, pra lembrar, pra recordar E quando chega em casa Bate aquela solidão A primeira pessoa que a gente lembra Escrevi O meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Como tu perdeu, Leilani Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me aparece em pé Descobrir que ser feliz e ter um favor O joia é o seu O moleque da chunga Tá na área E o sol É que nunca segue o rio do nosso amor Pra sempre, pra sempre Eu tô no rock, amor Mais isso aí, Leilani Mais isso que eu amo Eu quero ter você de novo aqui Fala, Denilson Por que não medir Esse nome de DJ Jamilson É aniversário do IPT Que o esporte clube é tradição E já tá batendo o martelo 2024 Quem toca, quem toca, quem toca DJ Jamilson Porque me abandonou Será que foi, Natan? Se foi, me deixou aqui Tu tava sofrido, mano Sofrendo e chorando por ti Que história, hein? A nossa história de amor Não pode ter o fim Atenção do Ganhão Chega rapidola Com o Edivão da Bígia Tem que ser agora Dá-lhe o sonho Olha o coração, Avela E a gente vai gravando a segunda parte Do nosso CDzão do Bom Jesus Hoje não E eu E eu Lá no pé do Avela Só pra quem, Lenina? Só pra te amar Só pra te amar E outra vez Eu entendo, filha Eu entendo Eu fui ocultado Por você sofrer Lailson, Lailson Não vá Meu grande amor Eu te peço Perdão e desculpe Ramon Belinha O nome dele Eu te machuquei Leozinho Você é Maria O Zé Tá todo mundo comigo Obrigado, viu? Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem E aí, Dato? Perdoe, amor Amor Você é do por tanta saudade Volta pra mim Volte pra mim Que história linda Nossa história linda Parece que você Saiu de um som Alocado Você parece até Irreal Devagarinho Chegou com essa carinha De anjo Isso, ouçam Pra defender meu coração Do mar Fogo no parquinho, ouçam Da solidão Meu herói Chegou pra mim Salvar da solidão O que eu vou fazer Sem esse teu amor Diz, Lenira Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão Mais artificiais A lua e as estrelas Ainda brilham mais Feito, Dani Feito um clipe romântico Volta aí Volta o filme Me deixa Sonha do garoto Vou sonhar Vou sonhar Até quando? Até a gente acontecer Tu vai, Dani Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar De repente a Thayla Parece Santa Catarina Até acordar com você O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrebentam E aí, me digam Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva a louco Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos de luz Rapidola, Dunga Rapidola Três, dois, um Dá uma Quem nunca morro Nunca morro Nunca morro Ei, Ramon Tu não ouviu, mano? Se ouviu Você já viu Que é fantástico O DJ Dinho e Toninho Agitando a multidão Papu do Duvai Eu vou curtindo a mixagem Que vem do ar É mais pólvora, pai Muito som Muita luz Toda tribo agitar A segunda parte tá rolando Tem momentos da vida Que o cara percebe Que a pessoa que tá com ele É importante Ele guarda lá no peito Ele valoriza E aprende a dizer, Patrícia Que guarda! Que guarda o peito Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem luar Peço para Deus Com todo o coração Que tal eu e ela? Que tal? Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Aqui, Duny Meu rumbi Eu e ela Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rumbi O cara O cara reconhece Que ele Ela tava feliz Aí ele olhou pra ela E falou Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites Eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou E Duny quando, Duny? Eu e vou baixo O acarar Eu penso em quem, hein? Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando as noites Obrigado, Lenira Obrigado você, Patrícia E o Hebinho A galera que veio de aurora Rumbi no fronteiro A galera tá sempre fechada É com o gurgi Ei, amor Preciso 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 Paz aí, Duny Sempre tem a melhor amiga Eu Me apaixonei Já não posso Esconder Aí a Duny olhou pra Tyler E falou Eu sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Ouça, Tyler Sem bastamento Se pulsa, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Fala um pouquinho mais dele Fala aí Me fale mais dessa paixão Não me obrigue Isso não Porque é tão difícil assim Medir Olha pra ele e fala Não dá Eu amo mesmo homem que ela Tu sabe Sei que dói Só tão insumos E a vela Será que dá Não dá Eu amo mesmo homem que ela O que que ela é Que ela É minha melhor amiga Olha o coração Melhor amiga No caquinha do caquinha do caquinha do pai No caquinha do do xingado Eu peço pra você achar o amor pra sua vida Alguém que seja tanto aquilo que você quer Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já filha Olha pra ela e fala Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto E aí? Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Ei, Russo, tomara, Russo! Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou Noiva, que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Eu ia ver lá, deixa eu te dar o aviso Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo É só um aviso, mano E passe Não complique Não complique Não sou mais sua Muito simples Só pra... Lenira, tu é bom de conta Dois Um mais um E dá Dois Minus você Sou eu Eu vou viver o meu amor Sozinha Ei, Russo! Um mais um Dá dois Minus você Sou eu Vou viver o meu amor Me blasta hoje, tá vagabundo, viu? Eu não sou Andada Desejo proibido E o consagrado Mais uma 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 Tocar de tudo um pouquinho, Gordinho Tô no giro No HD Fala aí Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Pra recordar de Mundo da Mídia Mundo da Mídia Que passou, passou Não importa A ceguíça é consagrada Que todo mundo Não importa Pra nunca mais Amo Tchubara que dá valor E vamos Olha aí Olha aí Fala comigo Não faz mistério Falando sério Olha o Manel Com você Com você Com você Com o que der E fiel Ei amor Sempre te amei Do começo ao fim Fala Bim, fala Sei que errei Mas não foi tanto assunto É te entender Dê uma chance Se amar Que tal eu e você Eu e você Denilson Eu resto Tanto Eu faço Eu faço Quebra esse gelo Quebra esse gelo Que dá um beijo Dê uma chance Dê uma chance Aqui do bom Jesus Vai já Meu som No sol avermelhado Seus cabelos Posso ver No vento Sua voz Em meu ouvido Posso ouvir Fim de eu sorriso Para o céu Eu posso ver Eu posso ver Quase que morri Foi difícil Eu confesso Não esqueci Do sabonete Ontem ao ouvir Aquela nossa canção Agora Patrícia O Laílson O papai do mundo Toda Que você falou Que eu era seu mundo Só lembrando dela Né Bim? Para você Foi tão lindo O Gugu confirmou Confesso Não esqueci Bora Tóquio Amor da minha vida Você é tudo que eu quero Tá listo Salve lá Bora ver lá Bora ver lá Paixão minha querida São Giro Bora Eu te adoro Eu te venero Como é que tá? Estou apaixonado Por um amor Que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção Que me alucina Outra vez Alucina Outra vez Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só E a velar Quando chegar em casa O que que tu vai falar pra ela? O que que tu vai falar pra ela? Fala, 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 fala Eu ontem tive Tanta sorte Que malvada A malvada da morte Andou perto de mim Edivo da mídia Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim E ele Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda A velocidade Tira essa sequência Tá errado o milho E dançando com a mulher Dos outros Esperar a saudade Que andava junto a mim É bem um dos outros Ainda bem Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Ali já viu o sonho O que que tu faz Henrique? Faço tudo pra te encontrar Bruna Soares Meu amor Você não está em nenhum lugar O que que tu precisa? Fala pra mim Preciso tanto de você Sem você não sei viver Edivo da mídia É tua sequência É tua sequência Fico louco Até só de pensar Que você esteja Amando outra Em meu lugar Pra você me ver É Dunga A sequência que o Wanda falou E meu amor Te entreguei Viu o sonho Só faltou o galego Hoje Viu o sonho Minha amiga O migueli Tava estribado demais Eu te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Será que não sabe? Será que não sabe? Gugu Bora Gugu Bora Gugu Bora Gugu Sem você não sei viver Sem você não sei viver Ter seu sorriso lindo Josué Josué Aí você meu amigo Bendigo Obrigado Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma vai Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Bora Gugu Bora Gugu Bora Gugu Bora Gugu Bora Gugu Bora Gugu Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xandó Eu soco se ela não vem Eita, ela Eu fico preocupado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje A festa, a barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Como é que tá? Apaixonado eu tô Querendo fazer tudo que a moral Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó E aí, Léozinho? Eu sou o homem de uma mulher só 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 E aí, Léozinho? Para o Natan! Para o Natan! Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Onde? Onde? Toma sorrir Toma é a sua Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Pra ver, Laílson Organize o negócio desse mijo, Laílson Se for pra te ter Papudo, mora papudo, rei delas cada Sozinho Volta a sorrir Sá de mim, Lalo Vai devagar, amor, devagar Devagar, garota louca És tão ambiciosa para uma joca Você é tão esperta, diga Pouco o medo está Cadê o fogo, porque tanta pressa É melhor aproveitar antes que você peca Você tem muito o que fazer Tem poucas horas antes do dia Acabar O que que tu sabe? Você não sabe quando está certo Você tem que entender que a morte E aí é de vanda mídia! Fica porque lá fora agora vai Bora vã, bora vã Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar E aí, milícia, você está muito errado Então e a vida que você leva Já toca um rock doido aqui Presta atenção no que eu vou te falar Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar Bora tocar! 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 E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tenta ou não tenta? Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora, Patrícia? Será que agora dá E aí? Bora, Ellen! Pra cima! Se está duvidando de quê? Menina! Se ainda não está bom, me diz Se falta alguma coisa pra você Acabou? Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Como é que sai? Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar a livre passageiro Ah, não, vou parar Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Eu, hein? Beijou a boca errada Lembrou da boca Tá sabendo do lugar? Entrou O show profissional vai sentando no cabine Na coberta Saber se alguém perfil Em julho Chegando o lançamento da polva Eu era O bagulho vai ficar doido Eu era Aí você se lembra Que a gente se comprou Até a Thayla está dançando Para aí Se for um pouco Sucesso em todo o Brasil Deixa pra ser também comigo Toda a família Silva Tá com a gente Obrigado, viu? Meu amor Se vai ou não vai Não vai sem mim Eu te amo Você foi só assim Eu te amo